Mas o que você acha? Você acha que o Tite ou o Abel, quem tem mais trabalho pela frente? Eu concordo com o Mauro, o Tite está chegando na boa, chegando agora ali, né? Vai pegar ele, o filho, vai do braço, o assistente, o Kleber, o preparador de goleiro, não sei o quê, já está analisando com a situação dos jogadores, ele chega como dizer assim, não tem nada com o que aconteceu até agora. Tudo que aconteceu até agora não é comigo. E agora vou tentar viabilizar uma entrada na Libertadores, mas o meu projeto maior é para a temporada que vem. Estou entrando aqui para organizar para a próxima temporada. Se der a Libertadores, tudo bem. O outro não, o Abel. Eu sinto um certo desgaste, sabe? Eu acho que até essa coletiva dele ontem, o Tom, o que ele vem falando, a atuação do time, a torcida, a presidente, eu sinto que a coisa ali já melou. Melou. O time foi uma passagem vitoriosa em termos de título, ganhou tudo, podia ganhar, endeusado pela torcida. Tudo não. Hã? Não. Quase tudo, vamos dizer, quase tudo, né? Quase tudo. Mas você nota agora que tem pontos de atrito em tudo quanto é lugar. É a torcida com a presidente, é a torcida com o técnico, é a torcida com o jogador, o jogador querendo sair, o jogador querendo ficar, outro reclamando que ele ia ser mais bem utilizado, quer dizer, é um momento muito ruim. Então, acho que foi o âncora que falou, não sei se ele vai ter condições, o Arnaldo falou, acho que foi o Arnaldo, se ele tem condições de dar uma volta por cima, organizar de novo, fazer um novo projeto, para o final desse ano e para o ano que vem, contratar jogadores, mandar jogador embora, eu acho que ali desgastou. Ali, então o Tite está cavaleiro, Tite, a comissão, vão ganhar muito bem, já tem apartamento no Rio, já gosta da cidade, na verdade, cá entre nós, tem que ser dito uma coisa, o Tite está indo para o Flamengo, porque foi um fracasso internacional, não é? Ele ficou esse tempo todo à espera de um bom convite, só que nunca veio um bom convite, chegaram convites e terceiro escalão, não tendo terceiro escalão, vamos para o Flamengo, que bota a orçada do Brasil, vão me pagar muito bem, Rio de Janeiro e vamos em frente. Ah, isso é indiscutível, né Arnaldo? Na verdade, ele é o Flamengo, é claro, todo mundo quer treinar o Flamengo, mas o sonho do Tite era outra história, e aí deu tudo errado, e até ficou com esse nha-nha-nha de não fechar e tal, e fecha só agora, e ainda não enfrentou o Corinthians. O desafio dele é grande? Com essas coisas todas, jogadores, ele... a lei de uma dose de covardia, de não... só assumir depois do jogo contra o Corinthians, para fugir da torcida do Itaquerão. É, pois é. Tem gente que fala em bom senso, não covardia, em bom senso. Agora, o âncora, nha-nha-nha, ele está com aquele nha-nha-nha, boa essa expressão. É assim, o Tite, acho que a primeira entrevista dele, como técnico do Flamengo, vai ser bem aguardada, não só pelo que ele tem para falar sobre a nova missão da carreira dele, e vai ser a primeira entrevista após esse fracasso internacional, a primeira grande entrevista após esse fracasso internacional que o Trajano destacou como técnico de seleção na Copa do Mundo. Também, a gente tem a impressão que o Tite, voltando a trabalhar num clube, consiga o sucesso que ele teve treinando o Corinthians, mas há muito tempo ele não dirige um clube, o dia-a-dia. Então, também é uma interrogação, por mais que ele tenha serviços prestados nos clubes que dirigiu e tudo mais. E também, essa missão de reformulação, por isso que eu toco nesse ponto, que não é uma questão simples, aí é diferente do Palmeiras, e eu acho que é mais semelhante com o Corinthians, são jogadores já com muito prestígio, que ganharam muita coisa, e que tem já meio uma situação de quase donos do clube, os caras que dominam o pedaço. O Corinthians tinha muito, tem muito isso até hoje, a turma que domina o pedaço, e o Flamengo também. E mexer com essa turma não é simples. E o Tide teve uma dificuldade grande quando teve esse papel, o nome Corinthians lá atrás, em reformular o time campeão mundial. Lembra, Juca? Ele não conseguia romper com algumas... Ele morreu abraçado com os caras. Exato. E, se você for analisar, com a seleção brasileira, de certa forma, ele morreu abraçado com alguns caras também. Então, ele não tem esse perfil de sair limpando ou enquadrando ou não sei o que lá, como pode ser o Gabigol o símbolo disso no Flamengo hoje. Então, eu tenho muita curiosidade. É verdade o que o Mauro falou, de como ele pega um ano em que os treinadores foram muito mal no Flamengo, e os jogadores também, me parece simples melhorar o que está muito ruim. Mas, o Tite, com o elenco do Flamengo, se a gente juntar essas duas coisas, o número de jogadores que o Flamengo tem de alto nível e o treinador, o último treinador da seleção brasileira em duas Copas, o Flamengo tem tudo para fazer de novo um grande time e tal para 2024. Até porque os outros têm os seus problemas, como o Palmeiras, por exemplo, o principal rival do Flamengo nos últimos tempos. Mas, não é uma garantia. E também tem outra coisa. Nenhum treinador no Flamengo, recentemente, nessa história vitoriosa, nessa era vitoriosa, ficou mais que um ano no Flamengo. O Flamengo não cultua treinadores. Não mantém treinadores. historicamente. Então, o Tite já trabalha a longo prazo. É também um desafio se manter técnico no Flamengo por mais de uma temporada. Pouca gente consegue isso. E o Tite chega em tese para fazer um trabalho de médio e longo prazo. Vamos ver. A primeira entrevista já promete. E até porque ele tinha dito que não ia trabalhar nesse ano de 2023 para muita gente. Inclusive, mandou gravar, assinar, colocou no cartório e tal. E ele vai trabalhar num time sim em 2023. Vai trabalhar, vai ter que se explicar. Agora, fala, Juca. Na verdade, eu acho que tanto a situação do Palmeiras como a situação do Flamengo revela... Ambas revelam. Revelam como é difícil no futebol brasileiro a chamada autossustentabilidade. Quem diria que, diante daquele medo da espanholização, Real Madrid, Barcelona, nós fôssemos ver o Botafogo campeão. E não se trata de dizer que o Botafogo é meio Lester, que foi uma coisa excepcional que aconteceu na Premier League. Não é apenas o Botafogo, é o Bragantino que está em segundo lugar. Então, essa situação mostra como as coisas aqui no Brasil logo ficam velhas. Porque você dizer... É isso. Olha, a sensação que o Trajano tem, que eu acho que grande parte das pessoas tem, do Abel bater o fartão. Olha, já não sei se o Abel tem o que tirar do Palmeiras, são três anos, está na hora de... Puxa vida! Você olha para técnicos bem-sucedidos na Inglaterra que ficaram mais de dez. Aqui mesmo no Brasil, lá atrás, você tinha o Lula no Santos, que ficou oito anos. É outro Lula, tá, pessoal do Bolsominio? É outro Lula, não estou falando daquele dos nomes deles. Outro. Não mistura política com futebol. Enfim, é curioso, né, como as coisas não se mantêm. É o título daquele famoso livro, no futebol brasileiro, tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, há que se reforcer. Isso é lá de trás. Antes do último terço, de performar com qualidade, Zona 14. Um desequilibrante, então, são outras épocas. Aliás, Zona 14. No aguardo, qual será o novo vocabulário? Titeis, agora no Flamengo, lá no Rio. Titeis, carioca. Vamos ver o que ele vai aprontar. Último terço, segundo terço, oitavo terço, né, performar os extremos desequilibrantes. Vamos ver, vamos aguardar. Ô, Mauro, ainda sobre o Flamengo e o Tite, como o Arnaldo disse, já tentou vários tipos de treinadores, nenhum fica mais de um ano, mas o Tite talvez tenha um outro tamanho. É o técnico brasileiro, talvez o técnico brasileiro mais badalado ainda, apesar da Copa do Mundo, dos fracassos na Copa do Mundo. Isso pode ser um alento? Um alento e uma outra coisa. Diferentemente do Palmeiras, que precisa contratar jogadores, o Flamengo é uma outra história, né, ele precisa recuperar jogadores, talvez. Travou o Mauro, pelo jeito. Ah, que lindo. O Mauro travou. O Mauro, apenas para quem não está entendendo, o Mauro, ele contou o Mauro. É no restaurante e no aeroporto. Qual o aeroporto? Você ouviu, Mauro? Exigna ou no aeródromo? Eu estou na aeroporto. Na aeroporto. Você ouviu minha pergunta, Mauro? Não, não, deu uma rateada aqui. Não, a minha pergunta é que tem uma diferença, me parece, do Flamengo e do Palmeiras, é que o Palmeiras tem que reformular o elenco, contratar jogador, fazer um monte de coisa. O Flamengo, com o Tite, que é um técnico grande, muito grande, talvez tenha que recuperar jogadores. Essa talvez seja uma diferença importante. O Flamengo já reformula muito o elenco, se você olhar, olha, o goleiro foi trocado, o lateral direito está jogando um garoto da base, subiu esse ano. Na zaga, o Fabrício Bruno chegou no ano passado, é titular, o Del Pereira chegou em 2020, o Ayrton Lucas chegou no ano passado, efetivamente esse ano, que ele estava emprestado. Tem o Alan, que foi contratado esse ano, está machucado agora. O Gerson foi recontratado nesse ano. Enfim, temos o Luiz Araújo, temos o Cebolinha, que veio no ano passado, Araújo veio esse ano. Então, tem vários jogadores que foram contratados durante os últimos anos. E saiu muita gente, tem poucos remanescentes em 2019. Eu acho que alguns jogadores ainda têm que ser recuperados, o caso do Cebolinha, que jogou bem com o Tite na Copa América em 2019. É o caso do Gabriel, que é uma questão também, acho que muito do jogador, de entender qual é a dele. Porque o caso do Gabriel, assim, nas entrevistas, nas raras aparições dele que ele fala alguma coisa, ele parece muito fora da realidade, sem autocrítica. Ele fala como se estivesse tudo bem, não está bem. Não está nada bem. Está péssimo. Horrível. E ele não parece incomodado. Isso é muito preocupante. Talvez a dificuldade seja botar na cabeça do cara que ele não está jogando bem, que ele tem que tentar mudar de cenário. Mas o Tite chega, assim, com metas muito baixas. A meta, que é classificar para libertadores, pela qualidade do elenco, pela posição na tabela, é uma meta muito fácil de ser alcançada. Não é um desafio, o tremeiro. O título, não. Aí depende de outros times e teria que vencer praticamente todos os jogos e ficar torcendo para tropeços aí, especialmente lá no Botafogo, que é o que está muito à frente. Então, ninguém vai cobrar do título para ser campeão. É um momento para ele. Para ele começar um trabalho, terminar o ano, fazer alguns jogos aí importantes e tal. E aí, ele começa ano que vem com o Campeonato Carioca. Vai ter tempo bastante para fazer isso tudo. Mas ele não tem nenhum desgaste. Agora, o técnico está há muito tempo no lugar e tem sempre o desgaste. especialmente quando o time fica, digamos assim, o time passa a ser tratado como o time daquele treinador. Como é o caso do Palmeiras. Ninguém fala que é o Palmeiras do Dudu, que é o Palmeiras do Veiga, que era do Scarpa, que é do Everton, que é do Gustavo Gomes. Ah, não. Ele é do Abel. Sempre foi tratado dessa maneira. Até o Flamengo do Jesus tinha muito também do Gabigol, do Bruno Henrique. Os jogadores tinham um peso, me parece, maior, compartilhado com o treinador também em alguns momentos, do que nesse Palmeiras do atual do Abel Ferreira. Então, acho que são situações diferentes. Situação para o Tite fica muito confortável. Muito confortável. O que o Trajano falou, ele não conseguiu nada lá fora, pode pegar um elenco forte, um clube com condições de marcar, o presidente do clube. Isso é óbvio, não precisa ser no gênio para imaginar que o Flamengo deve bater recorde de faturamento mesmo sem ser campeão. Pode bater um recorde de faturamento. Mesmo que não bata, vai bater mais de um bilhão de reais de faturamento. Dinheiro tem. Vai ter para gastar. Tem jogadores que podem sair e que podem trazer receita. Então, ele ainda tem a possibilidade de fazer mudanças para o começo da temporada com, digamos assim, bons recursos que nenhum outro clube vai ter no Brasil. Pô, melhor que isso, pelo amor de Deus, acho que o Tite não tem do que reclamar não. Agora, vai ter a dificuldade. Você quer ganhar um salário alto e não ter trabalho também? Ele não dá, amigo. Vai ter trabalho. Tem que lidar com algumas vaidades, algumas questões que ele vai conhecer agora. Mas ele é muito político, né? Ganhou um beijo do Deonero, trabalhava com o André Sanches. O Tite consegue respirar em vários ambientes sem dificuldade. Ele tem essa habilidade, digamos assim. É verdade. Ó, o Juca pediu 5 mil likes. Estamos em 3,5 mil. Estamos caminhando aí rumo ao fim do programa. Então, vocês, por favor, vamos dar um caixa. Mas aí estamos caminhando rumo ao fracasso, porque está longe ainda. Vamos dar um jeito. Pois é. Dá para buscar. Completamente. Ô, Trajano, como você acha que está a nossa enquete? Você já mudou os nomes ou os nomes de contínuo? Um Voivod ou sem Voivod? Sem Voivod. É a enquete inicial. É aquela lá. É o Cudê, é o Lúcio Flávio. Lúcio Flávio, Marcelo Fernandes e o Rogério Senni. Está dando o Lúcio Flávio. Hum, quase acertou. Qual foi o técnico destaque da rodada? Por enquanto, Eduardo Cudê, 9%. Lúcio Flávio, 35%. Marcelo Fernandes, 40%. É o meu voto. Foi o meu voto. É. Rogério Senni, 16%. Agora, o Marcelo Fernandes e sua vitória, Arnaldo, deixou a briga contra o rebaixamento feroz. Envolvendo, inclusive, o Corinthians, né? Mas, pera aí, envolvendo o próprio Santos ainda. O Santos não está ali. Envolvendo o próprio Santos, claro. Saiu do sufoco, mas continuou ali. É, que o Santos conseguiu o que ninguém esperava, Três vitórias seguidas. Agora, nessa fase do campeonato, conseguir três vitórias seguidas, ninguém, nenhum time dos 20 conseguiu três vitórias seguidas nos últimos três jogos, né? Então, o Santos, a partir daquele confronto direto com o Bahia, foram três vitórias gigantes, duas fora de casa e uma contra o Vasco em casa. e é curioso, né? O Santos tem algumas coisas, sinceramente, eu não consigo traçar nenhum paralelo do Santos com outro time brasileiro. Tem uma coisa, claro, o Marcos Leonardo voltou a ser o goleador que sempre foi, só tem menos gols que o Tiquinho no campeonato, o jogador está... contra o Palmeiras não teve o Sotel, não teve um monte de gente suspensa, mas mesmo assim conseguiu uma vitória impressionante. É como o Trajano falou, não se salvou ainda, tem um longo caminho, mas deu um alento e transformou essa briga pela fuga do rebaixamento no grande atrativo do campeonato agora. O Corinthians, o que você falou, Tironi, empatar com o Flamengo não é exatamente um mau resultado, mas a rodada, as vitórias do Santos, a vitória do Inter, deixa o Corinthians numa situação também de alerta ainda. O Corinthians é um dos piores times do segundo turno, em termos de pontuação. Então tem essa situação... Aliás, o melhor time do segundo turno é o Fortaleza do Voivoda, para incrementar. O melhor é o Fortaleza. O Corinthians é um dos piores. Até o Curitiba, que estava desenganado, ele vai no campeonato e ganha do Atlético quebra lá a invencidade do Atlético no estádio dele. Essa briga embaixo é muito importante e acho que ela é imprevisível. O Goiás parecia estável, era um time que tomava pouco, ou tomou seis do Bahia. Aí o Bahia inverteu, puxou o Goiás lá para baixo e o Bahia sai momentaneamente da zona de abaixamento. Agora, de fato, nós, em relação ao Santos, temos também que lembrar o seguinte, antes do jogo com o Bahia, ou até momentos depois da vitória sobre o Bahia, a primeira do Marcelo Fernandes, o Santos estava com outro treinador engatilhado, contratado. E aí resolveram, vamos esperar o próximo jogo na Vila, era contra o Vasco. E aí ele conseguiu a segunda vitória e agora ninguém vai tirar o Marcelo Fernandes e o Daniel é louco. E acho que o entrosamento que ele tem com os jogadores, esse tratamento meio igual, vibra, se joga no chão, jogador sobe nas costas dele. Dá a volta olímpica com a santa na mão. Volta olímpica com a santa na mão, esse ritual, aquela coisa. Então, o Santos é um time, é um clube peculiar, sempre foi. E acho que o Marcelo Fernandes é um dos que entende o Santos do jeito que ele é. assim como o Chulapa entendia, alguns personagens nessa história. Então, eu acho que a possibilidade agora, depois dessa reação do Santos ficar na primeira divisão, ela é real. E eu não consigo, sinceramente, olhando essas reações da turma de baixo, imaginar quais serão os quatro que vão cair. Toda rodada a gente decreta a Curitiba e a América já foram. A América aparecia, ganhando 2x0 do Fortaleza, toma 3x2. Então, vamos descartar a América? Vamos descartar a Curitiba? Mesmo assim, se descartar os dois, que tem poucos pontos, é muito difícil prever quais serão os outros dois. É a grande briga até o final do Campeonato Brasileiro e é essa aí embaixo. a Curitiba. A Curitiba. A Curitiba.